Fala, galera! Vamos pra mais uma série nesse canal. Quem tava com saudade de série, quem tava com saudade de vídeo, hein, Caetano? Caetano tá aqui do lado, aqui, só de olho, presenciando a gravação. Né, filho? Sim. Fala, galera! Fala, galera! É isso aí, galera. Então vai ter uma sonoplastia dupla aqui, Caetano, aqui do lado. Então é o seguinte, galera, vamos pra mais uma série, né? E a série que a gente vai começar aqui é a série com o Grêmio. Fala sério, galera! Eu prometi que ia fazer uma série com o grande, mortal, Grêmio aí, monstro. Caiu, né, galera? Caiu pra série B, mas vai voltar com tudo, se depender da gente aqui. Vai voltar pra ganhar tudo e ser um dos maiores times do Brasil, do mundo, né? Inclusive, aquele Grêmio copeiro, monstro. Então vamos lá, classe mundial, já vamos começar pegando pesado aqui. Brasilzão, vocês não estão vendo, mas eu estou num estúdio diferente. Mudei, né, de apartamento, tava aquela correria, né, galera? Então, galera, eu fiquei esse tempo aí sem gravar vídeo pra vocês por conta da mudança. Pra ajudar, peguei Covid pela terceira vez em cinco meses, por isso que eu tô com a voz meio anasalada. Acabei até ficando afastado do trabalho e tudo. Galera, zoado, zoado, mas faz parte. Então vamos escolher o Grêmio aqui, a sonoplastia de Fundo é o Caetano, que tá aqui do lado, me fazendo companhia. É, eu acho que pra série B esse time do Grêmio não tá ruim, hein, galera? Eu acho que dá pra ir. O objetivo da temporada é ser promovido, também não é um objetivo tão impossível. Só que o World Soccer Teams mudou muito da nossa série pra cá. Alguns jogadores tem posições, tem duas posições, né? Deixa eu lembrar quem é que tem aqui. Aqui, ó, o Teixeira, por exemplo, ele tem duas posições. Ele pode jogar de meia e de atacante. Então, ó, 68, se a gente colocar ele de atacante, ele também fica 68. Então ele não perde nada. Beleza, galera? Então tem alguns jogadores que tem essas características, né? Acho que do Grêmio, se eu não tô enganado, é só ele que tem essa característica. É, acho que é isso mesmo. Ah, não, aqui, ó, o Campas também, beleza? Ele joga de meio e de atacante. Então isso permite várias formações pra gente. Não foi só isso que aconteceu. Existe um, entrou uma outra coisa muito importante no World Soccer Champions. É, eu não cheguei a falar isso pra vocês. Mas a gente, por exemplo, dificilmente conseguiria comprar um jogador do Internacional. Então, é, times rivais, fica quase impossível comprar jogadores de um time rival. O que acontece na vida real? É muito raro a gente ver transferências, né? Entre times rivais. O que acontece, muitas vezes, é, por exemplo, do Borussia pro Bayern. Isso já aconteceu várias vezes, né? São rivais, mas que acabam vendendo os jogadores um pro outro, né? É, o caso do próprio Lewandowski, né? Tá aí o Rumi, se eu não me engano, também. Já foi de um pro outro. É isso aí, filho. É isso mesmo. São vários casos. Então, entrou isso no World Soccer Champions também. É difícil. Existem transferências clássicas que já aconteceram de um time pro outro, como do Santos pro São Paulo, né? O Ganso, né? Tá aí o Lucas Lima, do Santos pro Palmeiras. Mas são coisas muito pontuais. O Santos não é toda a janela de transferência que o Santos negocia jogadores com o Palmeiras ou com o São Paulo. E vice-versa, né, galera? Mas os times em si têm boa relação, né? Até que os times de São Paulo têm boa relação entre si na hora de compra e venda de jogadores. Principalmente com o Santos, que acho que é um time que nem sempre tá em alta. Então, acho que acaba tendo. Eu sou Santista. Eu tô falando isso porque eu sou Santista, galera. Então, acaba tendo esse bom relacionamento. Beleza, galera? Então, eu vou fazer o seguinte agora, nesse momento exato. Eu vou vender alguns jogadores. Vou comprar outros. Vou montar um time um pouquinho melhor do que tá hoje. Tem os jogadores jovens que eu vou tentar manter. Vou comprar alguns outros jovens. E eu só posso comprar lenda se eu chegar pra primeira divisão. Beleza, galera? Aí eu compro uma lenda apenas. Só tá liberado uma lenda. É isso mesmo. Pra quem não sabe, tem as lendas aí. Tem meus vídeos contando quais são as lendas. Enfim. Depois a gente vai dar uma esplanada em todas elas pra ver se alguma lenda mudou com essa nova atualização ou não. Se você quer ver esse vídeo, deixa aí nos comentários. E se você já gostou dessa série com o Imortal aí, deixe seu like. E deixe nos comentários também o que você tá achando dessa série. Então, vou arrumar o time e volto já. Bom, galera. Tô de volta. E é o seguinte, hein, pessoal. Bom, eu fiz algumas contratações. Como vocês podem ver, minhas médias já melhoraram muito. Mas eu não mexi tanto assim no time do Grêmio. Eu vou explicar o porquê. E vou mostrar as contratações. Eu poderia ter trazido o Buffon, poderia ter trazido o Braymovich. Enfim, vários jogadores daqueles bons e baratos velhinhos, né? Jovens promissores. Mas eu resolvi ir pra uma outra linha. Eu resolvi ir pra uma linha de contratações mais possíveis, né? Então, teve só uma que talvez eu tenha exagerado um pouco, mas dá pra explicar. Eu contratei o Fábio, goleiro que era do Fluminense. Sim, que era do Cruzeiro antes, né? Aí deu aquele rolo quando o Ronaldo assumiu. Então, eu contratei o Fábio. Beleza? Não acho que seria uma contratação impossível. Apesar dele ter uma idade avançada e tudo. De repente, do projeto do Grêmio, ele até aceitaria. Mas, enfim, vamos lá. Contratei o Galegari, que era do Fluminense. Essa talvez seria uma negociação complicada. Eu paguei 9 milhões no Galegari. Então, eu gastei praticamente todo o dinheiro que eu vendi os outros jogadores pra trazer o Galegari, que é um jovem promissor. E com a promessa de titularidade no Grêmio, talvez ele aceitasse a proposta e deixaria o Fluminense. Mas, enfim. Além dele, eu trouxe o Fernandinho. Essa sim, talvez, seja a contratação que eu mais estrapolei. Mas o Fernandinho tem 37 anos. Ele tá praticamente acertado com o Atlético Paranaense. Já tá palavrado e tudo. Então, não seria nada impossível, de repente, ele aceitar uma proposta do Grêmio. Beleza? Então, acho que não tá nada tão fora, assim. Não sei. O que vocês acham aí? De qualquer forma, eu não acho que é uma contratação, assim, tão bombástica. Não foi tão barato, assim. Mas, como ele já vai vir pro futebol brasileiro mesmo, né? Só escolheu o outro time. Trouxe o José Sousa. Que também não é grã, nossa senhora. Um jogador, assim. Comprava que nenhum time sul-americano jamais poderia contar com ele. Então, também não é nada demais aqui, beleza? Trouxe o Barcos, galera. Sim, o Hernandes Barcos. Que já jogou, inclusive, no próprio Grêmio. Que já jogou no Palmeiras também. Então, também é uma contratação pra lá de possível. Aliás, o Barcos tá doidinho pra voltar pro Grêmio, né? O Grêmio, acho que não quis ele. Uma história assim. Então, dá uma contratação super possível, né, galera? Do restante, eu vendi o goleiro titular, né? Aqui, acho que na verdade eu vendi o goleiro reserva. Também era um jovem promissor, mas não ia tão longe. Já o Breno vai mais longe. Então, tô mantendo vários jovens jogadores. Aqui na zaga não, porque não tem muito, né? Só o Calegari que já tá jogando. Agora, aqui no meio campo do Grêmio, tem vários jogadores jovens. Eu não vendi nenhum, galera. Eu manti todos, né? O Janderson, o Jean-Pierre. São jogadores que não vão tão longe assim também. Mas eu evoluí um pouquinho. Talvez ano que vem depa a lucrar um pouco. O próprio Robert aqui, né? Se as coisas começarem a complicar, eu vendo mais um meio e compro um atacante. Enfim, a gente ainda tem a possibilidade do Kampaz de jogar de atacante. Então, eu posso colocar, de repente, o Kampaz no ataque, se algum desses atacantes meus se machucarem. E colocar o Jean-Pierre pra jogar no meio que não perderia nada. Beleza? Então, temos alternativas. O negócio é o seguinte. Vamos de pressão alta, mentalidade defensiva. Primeiro jogo contra o Cruzeiro. Na verdade, eu vou com a mentalidade ataque. Beleza. Vamos lá. Vamos pra cima do time do Cruzeiro aí. Vamos lá. Vamos pular esse jogo, né? O jogo é em casa. Acho que dá pra gente ganhar. Nosso time tá bom. Desentrosar, né? É verdade, mas nosso time tá bom. Boa. 2x1. 2x1. Vencemos bem. É isso aí, galera. 1x0. Já conquistamos nossos primeiros 3 pontos aqui na Série B. Vamos ver contra quem é o próximo jogo, né? Aliás, pra quem não sabe, agora dá pra gente ver o calendário completo. Todos os jogos que a gente vai ter. Isso vai nos dar uma possibilidade muito boa, galera. Apesar de ter a Copa do Brasil, apesar de que eu acho que eu não vou me focar muito na Copa do Brasil. Vou focar em subir pra primeira divisão e depois a gente vê o que faz. Mas o próximo jogo agora é contra o Bahia. Então vamos lá. Também vou pular. Acho que dá pra gente ganhar. Olha aí. Boa. 2x0. Gol do Campas e do Hernan Barcos. Olha aí. O pirata tá que tá, hein? Então vamos lá. Olha aí. O José Sousa se machucou, infelizmente. Um dos nossos melhores meias. Mas aí o Jean-Pierre toma o lugar dele. Jogo contra o Londrina. Também não acho que é um jogo tão impossível assim. Vamos continuar pulando. Por enquanto estamos bem, né? Montamos um elenco bem forte. Aliás, o Grêmio já tinha um elenco bem forte, né? Pra jogar essa série B, né? Olha aí. Estamos empatados com a Tombense. Beleza Tombense, hein, galera? Olha aí. Bom, jogo contra o Criciúma. Depois a Chapecoense. Já é um jogo um pouquinho mais difícil, né? Boa. Golemos. 5x1. A diferença é grande, né? Assumimos agora a liderança. Agora sim. Jogo contra a Chape. Nosso time tá um pouco cansado. Talvez seja um jogo mais complicadinho. Mas não, galera. 4x1. Andamos bem demais, galera. Estamos liderando a série B. 15 pontos. 2 na frente do Brusque. O Jeromel se machucou. Mas agora é jogo pela Copa do Brasil. Bom, galera. Mas esse episódio vai ficando por aqui. Esse episódio foi mais curtinho. Mas é mais pra gente introduzir a série. Ver a recepção de vocês. Se vocês gostam da série. Eu espero que sim. Tô fazendo com muito carinho essa série aí. E aí? O que vocês acham que eu devo fazer agora nessa Copa do Brasil, né? Vocês acham que eu já devo colocar um time reservão? Aquele mistão mesmo. Pressão baixa. Ganhar, ganhou. Perdeu, perdeu. O que vocês acham aí? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Beleza, galera? Bom, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu tava morrendo de saudade de gravar vídeo pra vocês. Estamos de volta agora. Agora sim. Vai voltar aquela regularidade. Logo, logo tem live, hein, galera? Logo, logo vai ter live pra gente falar sobre todas essas novas coisas que entraram. Essas atualizações do World Soccer Champions. Se foi melhor, se foi pior. Então fiquem de olho que eu vou soltar logo, logo a data dessa live. Pra gente fazer e já voltar com tudo, galera. Beleza? Bom, então é isso, galera. Muito obrigado de coração a todo mundo. Tamo junto. E vamo que vamo! E vamo que 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 v